Olá, como nós vimos na outra aula, a química é essa ciência que desvenda os mistérios da matéria. E essa matéria é formada por aquelas pecinhas pequenininhas chamadas de átomos. Bom, então eu preciso entender, conhecer o que o átomo faz, pensa... Com licença, deixa eu me apresentar. Essa é minha graça, essa é minha estrutura. É necessário que ele cresça e eu diminua. Ante a ele sou uma centelha, tal luz das estrelas da lua e até mesmo do sol. Com percácia transita pela galáxia, o espaço é seu hall. Alfa, ômega, princípio e fim, toda glória não é excesso. Criou-se ao terra, maravilhas a fim, enfim, Deus é excelso. Magnânimo, ele é o senhor maior, expressão de amor, compassivo, lombônimo. Sua graça se expande pela órbita terrestre, é grande e notável como antes o Everest. Sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, por ela que estamos ou nossos anos seriam resumidos. Como chuva sobre a horta, ela é derramada, ele me suporta, se importa, mesmo sendo nada. O homem é como um sopro, os seus dias, como a sombra que passa. Como a sombra que passa, o tempo subjugue, ruga igual a uva passa. Sou de baixa aportação, aplicação, sujeito a perdas. Nessa sombra um zero que se posiciona à esquerda, pessoa mera. Não passa de fumaça, desintegra-se na atmosfera. Simpa-se feito espuma, um grão de areia que vagueia em minhas lunas. Fragmento impenido pelo vento, pólen. Indigno desatar a escorrer de suas sandálias, mas Jesus pagou por minhas falhas, ainda que elas extrapolem. Chama-me de amigo, mesmo eu sendo migro e ele mago. Toma-me nas mãos, põe-se caldo no chão, rio em quem caco. Sou fraco, como cerâmica, natureza malévola, não mais que uma célula, a menor unidade orgânica. Aba, abal, átomo, mísera partícula. Mas o pacdermo não disseram sua condição ridícula, ao contrário de Jó. Mesmo com toda a superestima, sua matéria frena é simplesmente tipo ó. Oscilo, mas ele me centra, arrependo como um pêndulo do fio que o sustento. Sou isso que vocês veem, coisa pouca, Deus é sublime, meu mini. Indigo-me de tomar, seu santo nome, minha boca. Recolhendo-me na minha insignificância, a mísera partícula. Então, desvendamos um pouquinho da estrutura desse átomo.